Bem-vindos ao primeiro episódio de Viajar com os Livros. Este foi uma ideia que surgiu de uma sugestão da Luzinha no Insta de fazer vídeos com viagens através dos livros. E hoje vamos numa viagem pela Europa. E como é que esta viagem se vai processar? Vou falar de livros que quero ler, livros que já li, livros que ainda não tenho, alguns delas, mas que estão na lista de desejos. A única coisa que eu fiz, ou que tentei que fosse, é que os livros se passassem em países europeus. Não tenho todos os países da Europa, porque para alguns não encontrei livros. Não fiz questão que as histórias fossem escritas por autores dos países. Poderia ter sido um dos requisitos, mas neste caso não foi. Então vamos começar... Ah! E não vou contar com Portugal. Pai, muita gente faz sugestões de livros portugueses e tal, e de autores portugueses. Eu decidi que Portugal é o meu ponto de partida, portanto vou à descoberta dos outros países da Europa. E vou começar com Espanha, com um clássico. Podia ter escolhido um livro de um autor espanhol, mas não escolhi um clássico. Escolhi Por quem os sinos dobram, do Ernest Hemingway, em inglês, From Whom the Bell Stalled, que é um dos títulos do autor. É daqueles clássicos que eu tenho mais curiosidade, mas ainda não tenho nas minhas estantes. E é daqueles que eu ainda não encontrei nas estantes dos meus pais, mas eu acho que ele existe. Tenho que focinhar com um bocadinho de mais cuidado e ver se eu encontro. Porque é mesmo daqueles livros... Eu confesso que é um livro que eu quero ler pelo título. É um título que me chama a atenção. Para França, escolhi um livro que eu já li há muito tempo e que gostei, e é de um autor que eu gosto bastante, que é o Na Corte da Bamba, da Joan Harris. Este é um livro que se passa em França durante o século XVII. E fala sobre caças às bruxas, regicídio e um fornozinho religioso. Portanto... Joan Harris não é uma autora que agrade todas as pessoas e as coisas mais antigas dela, muitas delas passavam-se em França. E eu gosto muito deste livro porque conta-nos a história de uma mãe e de uma filha. Lá está. No século XVII. E elas refugiam-se numa abadia. São mer de la mer. E existe algo, não é algo, é alguém, de quem elas estão a fugir e depois acabam por ser encontradas quando achavam que já tinham a sua vida reconstruída neste convento. Eu lembro-me de ter gostado muito, muito deste livro. É daqueles que já mereci uma releitura. Para Itália, um livro, outro favorito. Escrito por um autor italiano. Também pode ser um livro que não agrada a todas as pessoas, mas para quem goste de época medieval, conventos e detetives, ou histórias com detetives, este é um ótimo ponto de partida. É O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Confesso que é um livro que está muito colorido pela adaptação para cinema. Mas eu acho que isso ajuda na leitura do... Em parte, ajuda na leitura do livro. Por outra, não ajuda nada, mas não. Ajuda a termos uma ideia de como era o convento no interior. De andarmos uma imagem. Não é que as coisas não sejam bem descritas pelo Humberto Eco. Que são bem descritas pelo Humberto Eco. Depois de ler este romance histórico, eu tenho dificuldade em ler outros romances históricos. Mas o problema já é meu. Não é do livro. Nem dos outros livros. É meu. E é um livro que eu gosto bastante. Gosto muito da escrita desta autor. Ou pelo menos gostei deste. Quero ler mais coisas dele, mas eu sei que o resto é completamente diferente e por isso mesmo ainda não me aventurei. Reino Unido. Coisa mais britânica que isto. Provavelmente existe, mas este, como foi um livro que eu li recentemente e adorei, vou tentar evangelizar outras pessoas a lê-lo. O Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. É um livro cheio de bom humor. O Apocalipse chegou e vai tudo acontecer no Reino Unido. Numa pequena e pacata, pequena cidadezinha, que agora me está a falhar o nome, mas também me interessa completamente. Imaginem uma cidadezinha por trás do seu posto, num sítio que ninguém se lembra. É mais ou menos isso. E é aí que vai acontecer o Apocalipse. É aí que vai começar o fim de tudo. Ou não. É um livro bastante bem disposto. Gosto de imanescer tanto do livro como da série. E agora vamos dar um saltinho à Alemanha num livro que eu já cá tenho para ler, mas tanto não é um livro. E é The Berlin Novels, do Christopher Isherwood. Isto tem duas histórias, o Mr. Norris Changes Trains e o Goodbye to Berlin. O Goodbye to Berlin foi depois adaptado para cinema. O Goodbye to Berlin foi adaptado para cinema com o filme Cabaret com Eliza Minnelli. E então, estas duas histórias passam-se em Berlim e durante a Segunda Guerra Mundial, se ao ver. É uma perspetiva diferente daquilo que estamos habituados. Já ouvi falar boas coisas sobrescrita do Christopher Isherwood e tenho bastante curiosidade, mas ainda não fiz. Um saltinho até à Holanda. Um livro que eu já tive, mas depois livrei-me da edição que tenho e que ando a namorar muitas coisas deste autor. É o A Tulipa Negra, do Alessandra Dumas. A Tulipa Negra é um livro sobre a criação das tulipas. Neste caso, a Tulipa Negra. Foi um livro que já me foi recomendado várias vezes. Eu tentei lê-lo com os meus 18 anos, mas não sei se foi da tradução que eu tinha, se foi da edição que eu tinha. Não é que não tenha corrido bem. Eu simplesmente li a metade do livro, fechei o livro e nunca o voltei a abrir. Ótimo, não é? Mas a verdade é que gostava de dizer que eu quero ler coisas do Alessandra Dumas. Provavelmente irei ler em inglês porque eu não leio em francês. E pronto. Grécia. Talvez seja um bocadinho clichê, mas um dos livros que eu gostava de ler era A Odisseia. Neste caso, do Homero, óbvio. Eu ando de olho numa edição em inglês. Eu podia ler em português a Odisseia. Acho que existe uma tradução muito interessante para o português. Mas eu estou de olho numa edição em inglês. Porque pela primeira vez a Odisseia foi traduzida por uma mulher. E eu gostava de ver essa perspectiva. A tradutora chama-se Emily Wilson, Suíça. The Magic Mountain, a montanha mágica do Thomas Mann. Também é um livro que eu ando de olho nele. Ele foi recomendado ou foi falado sobre ele há alguns anos aqui no Booktube. Não penso que foi a Marcia que falou nele. E o Hugo que também chegou a falar nele. É um clássico. É um calhamaço. Eu tenho alguma curiosidade em ler a história. Apesar de não saber muito bem sobre o que é que é. Mas pela maneira como eles falaram sobre o livro. Fiquei interessada em lê-lo. É de aqueles livros que eu estou a ponderar em que edição quero ler. Existe uma edição nova da Relógio da Água. Que tem uma capa lindíssima. Com uma pintura que eu adoro. Portanto, era interessante. Mas não sei se vai ser essa ou se vai ser em inglês. Porque eu leio tudo em inglês. Vocês já sabem. Suécia. Uma autora que eu gosto bastante. E o livro é The Wonderful Adventures of Nils. Da Selma Lagerlof. Este também ainda não está lido. Existe uma tradução da Relógio da Água para português. Para quem tenha interesse. Este é uma história infantil-juvenil. Ou será só infantil? Se calhar só infantil. Agora fiquei a dúvida. E que foi escrita pela Selma Lagerlof. Para dar a conhecer um pouco da história da Suécia. Aos habitantes da Suécia. Acho que vai ser algo interessante. É um clássico. Rússia. Ora, eu vou ser podido ter falado clássicos. Mas eu vou falar de um clássico moderno. Simplesmente. Porque é um livro que eu já devia ter lido. Como se tentei ler o bastiano. Mas na altura estava demasiado cansada mentalmente para continuar a livra deste livro. E este livro requer alguma atenção. É o The Master and Margarita do Mikhail Bulkakov. Bul-ka-kov. Talvez. Não sei. O filme sobre Passa a Sem-moscovo. E um demónio. Um demónio. Chega. Não sei se era um demónio. Devil. Não. The Devil não é um demónio. Demons. São demónios. The Devil. O Diabo. O Diabo. O Diabo a 7. E... Eu li... 3 ou 4 capítulos. E o ritmo da história é um bocadinho alucinante. de, pelo menos achei, e acompanhar a conversa destas personagens nem sempre é completamente fácil, mas é um livro que eu estou determinada a voltar a ele, brevemente. Dálgica. Por acaso, esta também é uma autora, ela não é belga, mas é uma autora que escreve muita ficção histórica e eu estou interessada em lembrar de ler coisas dela. Esta talvez seja um dos livros mais conhecidos dela. O livro é The Lady and the Unicorn, de Tracey Chevalier. A Jen Campbell tem estado a falar várias vezes desta autora e não a só, penso que também tenho outros booktubers que eu sigo também, volta e meia falam nela e tenho ficado bastante curiosa. Este, aparentemente, passa-se na Bélgica. Islândia. Este talvez seja o livro mais antigo destes todos que eu vos vou mencionar. bem, a Odisseia também é bastante antiga, mas agora fiquei na dúvida o que será mais antigo, provavelmente a Odisseia. Bem, este livro chama-se Saga of Icelanders e é um livro que tem uma compilação de várias sagas sagas que se passam na Islândia. A minha parte delas são sagas nórdicas. Eu, por exemplo, recentemente li uma versão curta da saga dos Volsungs e estou interessada a ler mais porque acho que é extremamente interessante e também algo que inspirou o Senhor dos Anéis, portanto, tudo razões para eu ter a minha curiosidade ali no pico. Dinamarca. O livro que eu achei que tinha nas estantes é a Q7 Gothic Tales, mas ela tem dinamarquesa. a Isaac Dennison, agora fiquei confusa, de certeza que um dos contos passa-se lá, eu não lembrei qual deles, porque há um que também se passa em Itália, muito confuso. Mas, de qualquer maneira, esta é uma boa recomendação para quem gosta de contos córdicos. Noruega, um livro favorito de sempre, de sempre, ou pelo menos há muitos anos. A Reprega das Laranjas, do Yossin Garder e um romance... Talvez. É uma história muito, 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 muito bonita. É sobre um rapaz de 15 anos que descobre as cartas que o pai deixou. Vale a pena a leitura. Se não lerem mais nada do Yossin Garder, tudo bem, mas experimentem a Reprega das Laranjas. Um saltinho à Irlanda. E da Irlanda, eu só vos podia recomendar Seven Waters, porque... Bem, podia recomendar, podia recomendar outras coisas, mas este é um dos meus livros. Lá está, outro livro favorito, Seven Waters, A Filha da Floresta, o primeiro. Se só lerem o primeiro e o segundo livro, de Seven Waters, ficam muito bem servidos. São os melhores livros de Seven Waters. Eu, pessoalmente, gosto do terceiro, nem toda a gente gosta do terceiro. Se ficarem-se por essa trilogia inicial, ficam muito bem servidos. Passa-se tudo na Irlanda. Finlândia. Também não ligam muito as coisas da Finlândia. No entanto, que também existe em português, traduzido. É um poema épico. É o de Kalvala. Mais uma daquelas sagas fantásticas e antigas. É um épico finlandês, do qual eu ainda não li, mas quero ler. Apresenta-se assim, neste formato. Existe tradução para português, mas eu feito a Totó, não a comprei quando ela estava a um preço muito acessível. Portanto, depois, quem que eu fui fazer foi comprá-la em inglês. Quando é que eu vou ler? Isso já é outra conversa. Hungria. Um livro que eu já vi várias pessoas a lerem, não só no Booktube Nacional, mas também pelo Instagram, em particular pelo Bookstagram, que é a porta da Magda Sazbo. Eu não sei se é assim que se diz. Também é daqueles livros. Eu não sei nada. Pronto, sei que se passa na Hungria. Se vocês já leram um livro, falem-me sobre ele nos comentários. Digam-me porque é que eu devo ler esse livro. Ou porque é que eu não devo ler. Porque eu tenho alguma curiosidade sobre ele. Polónia. Podiam ser vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, porque é aquele clichê. Mas eu vou manter-me no clichê e vou falar na única banda desenhada desta lista. porque é um livro que eu estou para ler há muito tempo, mas ainda não li. É o Maus, do Art Spilman. Provavelmente vocês já ouviram imensas pessoas a falar sobre ele. É um livro que conta a experiência de alguém em Auschwitz, mas está numa perspectiva de... Os judeus são ratos e os alemães... Não necessariamente os alemães, mas pronto. Os nazis são gatos. Tenho alguma curiosidade por ser uma obra tão falada. Mas lá está. Ainda não li. Na Roménia tinha que falar, obviamente, do Drácula. Um dos achados do ano, para mim, porque só li finalmente este ano. Do Bram Stoker. E que eu adorei. Lá está. O Bram Stoker não é rumeno. Mas parte da ação do livro passa-se na Roménia. E, por último, terminamos na República Checa com a insustentável leveza do ser do Melancondera. Também daqueles livros que nem todas as pessoas vão gostar. Mas eu, quando li, gostei bastante. E também é daqueles livros que merecia uma releitura. E lá está. Terminamos com um livro com um autor checo. Lico-lhes livros que eu tenho dificuldade em falar-vos sobre o que é que ele é. Qual é o assunto do livro. Porque é mais ou menos aquilo que está no título. Mas, ao mesmo tempo, também não é. Espero que tenham gostado por esta viagem com os livros pela Europa. No próximo episódio vamos falar de locais imaginários. Ou locais ficcionais que eu gostei muito de viajar com livros. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.